Ela é muito carinhosa, eu vou te dizer qual é Ela é muito carinhosa, eu vou te dizer qual é Eu por baixo, ela por cima, ela me faz cafuné Alisa, alisa a minha cabeça, rebola na minha cabeça Que eu, que eu vou gostar, você pode ter certeza Alisa a minha cabeça, rebola na minha cabeça Que eu, que eu vou gostar, você pode ter certeza Alisa, 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 alisa a minha cabeça Rebola na minha cabeça Que eu vou gostar, você pode ter certeza Alesa na minha cabeça Rebola na minha cabeça Que eu vou gostar, você pode ter certeza Ela é muito carinhosa, eu vou te dizer qual é Ela é muito carinhosa, eu vou te dizer qual é Eu por baixo ela por cima, ela me faz cafuné Alesa, alesa a minha cabeça Rebola na minha cabeça Que eu vou gostar, você pode ter certeza Alesa na minha cabeça Rebola na minha cabeça Que eu vou gostar, você pode ter certeza Alesa, 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 alesa a minha cabeça Rebola na minha cabeça Que eu vou gostar, você pode ter certeza Alesa na minha cabeça Rebola na minha cabeça Que eu vou gostar, você pode ter certeza Rebola na minha cabeça Rebola na minha cabeça A CIDADE NO BRASIL